Bem vindos a uma aula de rédea, o que que eu preciso fazer aqui, fazer meu animal fazer o círculo, trabalhar igual o círculo para os dois lados, tá? Fugindo da pressão da perna de dentro, eu ensino primeiro de um lado para depois do outro, para que? Para depois eu fazer o círculo menor e ter o controle do meu animal, tanto com a pressão de uma perna como da outra, é simplesmente isso. Só que a princípio eu vou fazer o círculo com o focinho reto, tá? Ensinar a pressão de perna, um integral, uma coisa de cada vez. Então primeiro eu ensino a pressão da perna de dentro, com o focinho reto, depois a perna de fora com o focinho reto. Para depois eu pedir o focinho para dentro de um lado e depois do outro. Por que? Porque ela sabe o que até agora? Que toda vez que eu indico o focinho aqui é para ela virar. Então quando eu for pedir o focinho dela para dentro, se ela não souber, se eu não conseguir controlar meu animal com a pressão da perna, ele vai fazer o que? Ele vai virar para o outro lado ou então vai fechar o círculo. Obrigado. 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 Obrigado.